Polícia Militar Emergência Polícia Militar Emergência Polícia Militar Emergência Polícia Militar Emergência Estava com tipo uma raqueta, sabe, uma mochila, dois com mochila e um com uma, tipo, parece uma raqueta de tênis, estava com uma mochila de raqueta de tênis. Olha, eu não sei, está com uma pessoa aí. Está bom, então. Manda verificar, então. Está bom, pode deixar. Obrigado. Nada. Polícia Militar e Emergência, boa noite. Acabei de falar com o senhor aqui, se eu estou no canal 3, parece que agora o negócio está feio, viu, parece que estão com granadas no apartamento. Ah, já colocaram o outro, agora eu vou colocar uma rua. É na onde, senhor? Na Rádio São Luís, no canal 3. Sabe o numeral? Numeral do quê? 546, parece. 546? Tem que terminar mais dinheiro. Ah. Mais mágica ali. Agora tem informações do gelador que o negócio que estão com granadas, estão com a família da pessoa. Ah, e quantos elementos, o senhor sabe? 4. 4? Tem muita coisa, você tem que apagar o carro e não vai no canal. No canal? O senhor sabe que tipo de carro é? O dejunto é atropelado, não cair em freio. É, a cor, o senhor sabe? Ser escuro. Não sabe? É uma verdida. E o que andar é o apartamento do senhor? Não, é uma entrega de gangue. Segundo? Segundo? Tem que decorar. É. Está bom, senhor. Está bom. Está bom, obrigada. Quando for doação vai ser infectado com AIDS. Polícia militar, boa noite. Boa noite. Aqui é um treinador do Tático Fumado. Ele... Pediram via fone, né? Leila, qual o teu ramal? Alô? Oi. Quem é? É o Fernando, motorista do Tático Fumado. Ô, Fernando. Sim. É a Leila. Pode falar, Leila. Olha, eu devo uma denúncia aqui. Ali na Washington Luiz. Espera um pouquinho. Deixa eu anotar aqui. Washington Luiz. 546. Washington Luiz, 546. É, é quase de esquina com a Lamir Martins ali, próxima à praia. Tá. Tá? Eu acho que... A Lamir está ali. É, é próxima ali, acho que é o Chope Santista. Sabe aquela roazinha antes da praia? Sim, sim. Tá. É, é... Uns 15 minutos atrás ligou um cara que estava passando, viu dois elementos com um outro cara, então ele vem do prédio, falando com aquela polícia federal, tá? Eu não liguei muito. Agora já teve duas ligações, tá? Que tem, é... No segundo andar, no segundo andar desse prédio aí, tem mais, tem três elementos, parece que o gelador viu granada, o cara parece que entrou com uma, tipo uma sacra, tipo aquelas de tipo raquete, que carrega raquete, sabe? E eu não sei se tem alguma coisa lá. Tem um gol, tem um gol, se trata, os vidros todos... É um gol ou um golfe? Gol ou um golfe prata. Prata. Os vidros todos filmados e tem um elemento dentro desse gol. Os outros dois, tá lá em cima, com o cara. Tá? Como ali é um prédio ali, mais ou menos, eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Pessoal de banco. O tenente dá uma averiguada aí, que eu não sei o que tá acontecendo. Tá legal, tá legal. Alô? Polícia Militar, emergência, boa noite. Boa noite, colega Mike J. Luiz, apoio do S. Teracia. Opa. Cabo Ferreira pediu um viafone. Só um instantinho. Ô Zé, tu tá onde? Tô, na próxima aula. Então, vem subindo no sentido do Aston Luiz, que tá caindo na primeira C, o Aston Luiz 546, parece que é um roubo, e é num prédio lá, né? E tem um gol, ou um golfe prata, que tá ali na escolta aí. Mas estão, estão no prédio ainda? Estão no prédio. É 546, o 546 já é lá em cima. É, lá em cima. Então. É, então vem subindo aí, Aston Luiz. Beleza. É, só não estamos jogando na rede, porque deve ter a Gatinha na parada. É um golfe ou um gol prata? Tá bom, então. Falou, Zé, que é todo filmado, falou? Hã? É filmado o carro. Falou. Polícia Militar e Medincia, boa noite. Tático 678, que eu tenho pedido pra fazer um... ...diafone aí com uma certa, colega. Espera aí um momento. Polícia Patrulha, o Copom. Copom. Comando, o Alphacol, como acerta, que é sério? Copom, aí, com boas viaturas, força tática, aí, se não te ficaram aí, já, na rede, só não copiou. Polícia Patrulha, o Copom. Polícia Patrulha, o Copom. É por utilizar o comando... ...o Focom, que é sério, que é o TCC passado. Acabei de ligar pra ele, o Copom. Acabei de ligar aí. Se é o QNU da Washington, ele está a caminho. TCL e TKS. Aulão 05, o Copom. Aulão 05. Com o Comando Força. Com o Comando. Estou no número 1, correto aí da... ...o Astal Wage. 546 ou 543? Não. ...o Aulão 05, por favor. Esta é a caminho do sétimo DP. E o 474, Copom? P. TM172, 172, 21 e 57. 21 e 57, 172 aí pro Fox 02. Parabéns, é o NoCoin. Fog! Felizagem, o Copom! O Pue é 3. Felizagem, o Copom! Felizagem! Prioridade no Astro Luis 456, prioridade no Astro Luis 956, prioridade Prioridade Prioridade, prioridade no Astro Luis 456, o Astro Luis 546, prioridade para a rede A ONU 07, Tococó, ONU 07, Tococó Aqui é 05, Tococó, siga O Paco de Ju cicatão O Paco de Juiz O Paco de Juiz O Proprado O Paco de Juiz A ONU 05, menos Ok, vai Eu gosto de APTN se ocorrer, que é ser... Vou colocar o APTN, se não ocorrer, que é ser... É que é ser... Paredes! Nevitado em local! Nossa dica de policial variante! CIDADE NO BRASIL Coloco o fuzil metralhador e tem policial baleado no canal com a praia. Cupom, ele está descendo para esse canal 3. Tem um cara baleado aqui, Cupom. Você está realizado o quadro. Atento aos... Os táticos aí, por gentileza. Divisa praia. Divisa praia. Com uma cerca. Eu já passo o que? Tiroteio aqui na área de Santos. Divisa praia. Comando força. Autoriza aí a entrada dos táticos aí. Washington Luiz. Tiroteio grave aqui na área de Santos. Washington Luiz, Canal 3. Está autorizado. 2479, entre aí na Austin Luiz com cautela. Qual a altura da Austin Luiz? 546, próximo já a praia. Com cautela, hein? Tiroteio grave aí no local. Fiz de prioridade, velho. Sim, só prossegue pro local. A rede da QRX. Teve a cura no local pedindo apoio. 546 da Austin Luiz. Terceiro, Cupom. Brevidade, brevidade, Cupom. Alinhado, vai que um alinhado. Vem ficaria com o Rio de Prata. É... Que é o... Que é o TH que ela tomou. Vem ficaria. A rede de viaturas. Vamos ficar só em QAP quanto a rede de Cupom. Tendo em vista que está sendo uma situação de brevidade na área do sexto. É... Um assalto em andamento pelo Canal 3 na área do sexto batalhão. E a viatura com troca de tiro. Ele é com... Arramamento. Arramamento pegado. É... Já está acontecendo... Infelizmente. Policial baleado. E nós temos características quanto a... A veículo 3 só se abadindo. A rede de... Só fica em QAP. E o Cupom vai transmitir várias informações. Caso haja. Um retrata com uma lona. Vê... Passa as minhas características do veículo. Que é sério? É uma Ford Corriê. Ford Corriê. Corriê. A caçamba dela tem uma lona preta. Que é sério? Que é sério? O Cupom. Tá tipo 7-6 para informar. Que é lá mesmo? Ford Corriê. Ford Corriê. Prata. Quatro elementos fortemente armados. Saiu o caminho. Conselheiro Neves. Que é sério? ETH sem brevidade de viatura. Fazer o cerco. Vê se cata. Ford Corriê. Prata. Com carroceria. Quatro indivíduos armados. Saiu o sentido aí. Conselheiro. Que é sério? Telecopiado. Uma Ford Corriê. Prata. 105, cupom. 105. Perfeito. 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 Lincoln Feliciano. Mais uma. Um baleado aí. Que é sério? Um baleado aí. Que é sério? Um baleado também pelo QTH. Queira solicitar o... O resgate pro local aí. Que aí? Que é sério? Tem que conferir isso. No... Esse tem que ter essa ruazinha aí atrás, do antigo Caissara que é sério. Quase esquina aí com a pendurama. Próximo comitinho, Zé, QSL, PQS Primeira sede para informar, Copom Papai Mike Jr. pelo PS aqui do PS na costa, porque o mesmo aí foi baleado na perna, QSL Copom, M-02, após correr Oswaldo Cruz Com o companheiro, QSL Atenta, reteve viaturas, abandonaram essa Ford Courier Oswaldo Cruz com a praia, Oswaldo Cruz com a praia Oswaldo Cruz com a praia Copom, M-02, após correr Oswaldo Cruz com a praia Qual outro veículo que pegaram? Ford Courier, Oswaldo Cruz com a praia, QSL O QSL, nos informaram, qual outro veículo que pegaram? Copom, é como um placamento, por gentileza, Delta Golf em novembro, 9, 3, 8, 6, QSL Delta Golf em novembro, 9, 3, 9, 8, 6, QSL Delta Golf em novembro, 9, 3, 9, 8, 6 Após trigger com aúda, oswaldo Cruz, com a praia e 3, uma com a... Temeração, pre-セ 0, somewhere Com a de 0,9, 100, 7, 8, 8, 5, 8, 8, 9, 8 Atenta, sono, aqui palco, eh, diesel ganha man setup Com a common de 2, c Also,وتitu spoilers, é ano, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1 scheme, logro, uh, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, Lá na consta, co... Aqui é o Comando Força, determina uma viatura da 5ª Companhia, vem aqui no PS Central, acompanha o policial baleado, que é sério? Eu vou retornar para o QPH do tiroteio. Checaro a tempo aí pela ponta da praia, uma paliquendi, uma paliquendi de cor azul, 9º, 3º, 8º, 6º, tomando essa paliquendi aí, estão sentindo essa rebote, que é sério? Provo 7, Copão, repetindo a placa aí da paliquendi. Uma paliquendi de cor azul, 9º, 3º, 8º, 6º, uma paliquendi azul, 9º, 3º, 8º, 6º, informações que terão se aposar a decisão, que é sério? O comando para informar. O policial Zé Luiz, ele está sem novidade, que é sério, que é superficial, estamos deixando ele aqui pelo PS Central, o policial Zé Luiz está sem novidade. A 267, informando, o Papa Mike, Júlio César, se encontra aqui pelo Estado da Anacosta, está sendo medicado aqui, que é sério, o PS da Anacosta. Pode chamar as autoridades que tem aí, o supervisor Regional do QTH, avisa o Comandado, da unidade do 6º In, e já são o PTJ PM e também, O PSL. Simo, põe simo comando Supervisor regional já copiou e já está a caminho Pede pra avisar também os PS da região aí Que tem marginais que foram maleados e que conseguiram se evadir Assim que chegar pra avisar a gente aí que a gente vai pro TTH pra fazer a apanhação dos poes juntos, dos vaginúveis Quanto ao palio que foi passado aí anteriormente, 9ª, 8ª, 6ª, o palio de cor azul É o mesmo que foi localizado, que é sério, foi abandonado, que é sério O TTH que foi abandonado o veículo, Copal Pessoa, 212, mas já está em viatura pelo que é legal, que é sério Pessoa, 212, já tem viatura pelo QTH Equipe ROCAM, a caminho das barcas e do ferro-bote, que é sério Possível, e acente lá, ou 21, que é sério 21 e acente também pelo outro lado, que é sério Não, QTH, aí que os malas estão copiando de HT, porra Tchau Tchau Tchau